No confronto da rivalidade, o Goiás tem a vantagem de jogar em casa novamente ao lado do torcedor. Era o que faltava para abrilhantar o clássico contra o Vila Nova. Esse barulho na arquibancada, quebrando o silêncio no estádio, que durou mais de um ano e meio. Jogo de uma torcida só, mas o time esmeraldino tem pela frente um adversário perigoso, precisando da vitória para se manter longe da zona do rebaixamento. E com apenas dois minutos de jogo, o Goiás faz dois lances pela esquerda que empolgam o torcedor. E pelo mesmo lado, Diego faz bela jogada depois da falha de Kelvin. Foi o que precisava para o Vila Nova acordar, melhorar a marcação e partir para o ataque. Melhor em campo, o Vila envolve o Goiás com facilidade. E a torcida que estava atrás do gol de Tadeu viu Hugo evitar o que seria o primeiro do Tigrão. Que a todo momento procura espaço para marcar. Até que nesse lance, Tadeu sai com as mãos. Caio Vinícius se enrola todo com a bola, que fica nos pés de Dudu, que rola para Alisson fazer isso aí. E, ó, era apenas uma questão de tempo. Um a zero, Vila Nova. E antes do intervalo, ainda deu tempo de Cleiton bater colocado para a defesa apertada de Tadeu, que evita o segundo do Vila. E a falha de novo de Caio Vinícius na saída de bola que assusta o torcedor. Já nos acréscimos, os jogadores esmeraldinos reclamam pênalti nesta entrada de William Formiga em Apodi. Ele acerta o pé no rosto do lateral, dentro da área. O VAR foi consultado e mandou seguir. O jogo recomeça com o Goiás tomando mais atitude. Mas não demora muito para o Vila Nova responder à altura. Então, é um toma lá com Apodi chutando rasteiro. E toma cá com a cobrança de falta de Dudu, desviada pela defesa. E se clássico decide nos detalhes, essa falha de Jorge Emi, que sai mal depois do escanteio, quase acontece o empate. Ou o segundo do Vila, nesse chute de letra de Cleiton, que perde boa chance. Até que, pela esquerda, um velho conhecido da torcida vila-noveste decide aparecer. O Elyton volta para casa e apronta isso aí, ó. O empate do Goiás. Torcida animada, todo mundo ainda comemorando, mas por pouco tempo. Mal deu tempo de respirar. E William Formiga, na vontade, cruza a bola na área. E quem aparece é Pedro Júnior, que de cabeça, manda a bola no cantinho de Itadeu. O Goiás tenta se organizar, mas Apodi, sem muito objetivo, manda para fora. O clássico fica tenso e Jorge Emi chega a se desentender com alguns jogadores do Goiás. Porém, a turma do Deixa Disso resolve a situação. Então, foi só o Vila Nova administrar a vantagem para garantir os três pontos contra o principal rival nessa segundona. Com a vitória, o Vila Nova se recupera na competição e vê, pelo menos por enquanto, a zona de rebaixamento um pouco mais distante. A equipe ocupa agora a 14ª colocação com 30 pontos. Já o Goiás, depois da segunda derrota seguida na segundona, pode perder a vice-liderança neste sábado, caso o CRB vença o Havaí. O próximo desafio do time esmeraldino é fora de casa contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.